Salve, perdedores de palhetas! Salve, perdedores de palhetas! Diz a lenda que esse cacto aqui adivinha tudo o que você toca. Ele tem ouvido absoluto, ele sabe todas as músicas, todos os acordes. Então vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Vamos lá, com sétima maior. Vamos ver se ele pega só a nota. Vamos ver se ele sabe qual é o intervalo, então. Intervalo de quarta justa. 1, com sétima maior e 9. 1, com sétima maior e 9. 1, com sétima maior e 9. 5, com sétima e quinta aumentada. Vai com baixo e sol. Vamos ver se ele sabe quais são os meus arranjos. Ah, essa é a barra da esconde play. Essa aqui ele tem que saber então. É, gente, você tocou muito, ué. Você é Believer. mm, você tocou muito, ué. É, essa aqui ela busca a nota da bebe em cima de mim. Ah, eu joguei muito esse jogo, é o perro do GTA! Quer mais vídeos com o cacto? Então você vai deixar o like, vai se inscrever no canal e vai comentar Quero mais vídeos com o cacto Ah, aqui embaixo você tem um cupom pro meu treinamento de violão Pra você aprender mesmo que do zero até o nível fingerstyle em meses E ainda tem bônus especiais e um sorteio de um violão das seis Que você vai poder participar se fizer a inscrição pelo cupom que tá aqui embaixo Tamo junto, te vejo no próximo vídeo, tchau tchau!